Música Pessoal, toca a sair dessa caminha, tira os rabos da cama que está em um CC. Pois é, e como é hábito nestas emissões matinais, temos o programa cheio de coisas boas. Hoje estão cá o Jorge, o Kamala e o escritor Luís Corte Real. Fica aí que vai ser o quê? Vai ser bom, muito bom. Feliz dia da mãe! Tu és uma mãe para mim aqui no CC. Sim. Sentes isso? Não sinto, não. Caso não queres começar, é esquisito. Imagina, eu digo assim, ó filha. Não, não gostava, mas hoje peguei a dar-te um presente. De repente é a casa dos escritos, depois foi. Mas, olha, eu tenho antes de começarmos a falar do dia da mãe, um beijinho para todas as mães. Um beijinho para a minha mãe, se tiver. E futuras mães para a minha, não. Um beijinho para a mãe da Luana, um beijinho meu só. Um beijinho também para a minha mãe e para todos os pais que também são mãe neste dia. E, entretanto, eu queria só saber se vamos ignorar o teu bronze durante o resto do programa. Não. Não ignoram os olhos. Queres justificar às pessoas o teu bronze? Não, não quero. É porque eu fico irritada de falar nisso. Então, se for para você, tem que ser agora. E a Luana está diferente comigo nos últimos dias, é por causa disso? Irrita-me, boé. Eu tenho uma cena mesmo. Eu até-se, tipo, bater-me. Até-se-me, tipo, pá, não venhas para ver de mim. Está bem. Não, mas não te vas embora. Está bem, mas agora que... Pô. Como ao ambiente. Não, desculpe, mas não é direcionado a ti. É qualquer pessoa que seja mais longeada do que eu. Mas vou esfoliar, vou ali esfoliar um bocadinho. Já fico mais bacana, porque para mim o bronze é a coisa mais importante da vida. O bronze e o dinheiro. Eu faço tudo pelos dois. Ok. Tudo? Mas, tipo, o quê? Não, tudo mesmo. Ok. É o que for preciso fazer, percebes? E vais a solários? Já. Vais mesmo? Não, por acaso nunca fui, mas tem pena. Eu não tinha imaginado um solário. Mas eu gostava de... Mas sou daquelas que, tipo, imagina, chega aqui agora a esta altura do ano, que está a dar para o verão... Tomas beta-caroteno? Não, mas como cenoura todos os dias, como terraba, como tomate... Estou já com ictrícia, toda laranja, nas pontas. Mas houve um ano que tomei beta-caroteno. Eu tomei beta-caroteno quando voltei uma vez da República Dominicana para ver se beber. E não é vada bacana, é que tu ficas mesmo, aquilo absorve mesmo. Eu não me lembro, não me lembro. Eu sei que não durou até janeiro, como eu estava à espera. Não, isso não durou, não. Pronto. É chato. Mas pronto, dia da mãe, já esclarecemos de que ele está pronto. Bom presente para o dia da mãe, nós vamos falar de presentes para o dia da mãe, mais presentes. Pode ser um voucher para o solário, mas o solário faz mal. Faz. Isso é um presente envenenado. Quanto tempo é que já foste? Não, acho que tenho claustrofobia. Quer dizer, não tenho a certeza. Pois, como nunca foste. Pois, queres ir comigo e ficar de lá as duas? Podíamos ir, no próximo programa vinha mesmo cor-de-laranja. Oi, então eu ponho-te o autobronzeador. Por exemplo. Já puseste? Já deve ter. É assim, eu às vezes não sei bem o que é que é o que. Autobres a ver aquilo que ficas com as marcas assim, cor-de-laranja, quando pões mal, sabes, quando espalhas mal. Então, se pus, nunca espalhei mal. É boa ao espalhar. Se pus muito mais bronzeador, uso no verão. Ok. Tipo, ali nas horas, imagina, a partir ali das 5, é tipo, pá, o sol já não queima, bronzeador. E Coca-Cola. Também, se for preciso. E óleo de jones. Óleo de jones. Houve um ano que eu fui ao Prada e não podia sair de casa, então eu ia para a varanda de biquíni, pá, carregada de bronzeador. E era, pronto, era uma festa para todos os meus vizinhos, pois tinha uma caja boa de biquíni. Claro. Quem me dera que fosse vizinho. É que é mesmo assim. É que é mesmo assim. Pai, que é mesmo assim. E tu dizes que se empate. Eu até, às vezes até, tipo, meio que o cumprimentava, sabes? Como? Mas como é que era, tipo? Assim. Mas sem jeito nenhum. Assim, mas de biquíni, percebes? Em que nem boa é barriga, porque eu mesmo para velhos curto tudo. Claro que sim. Tu percebes? Nem de outra forma seria possível. Exatamente. Luanda, trouxeste sugestões de presentes? Trouxe algumas sugestões de presentes. Eu trouxe também. Trouxe? Mas faz uma barrel de quais é que são os melhores presentes. Ok. Fazemos primeiro tu, primeiro B, uma cada uma. Está bem. Então vai. Queres começar? É que eu gostei. Não. Não sei se estás. Deixa-me ver. Não estou mesmo. Parece que estás com uma conjuntivite. Não tu? Não, não. Ah, faz parte. Aquilo que eu achava que era borrado faz parte. Desculpa. Está bem. Obrigada-me a que eu também fiz isso. Não, mas ela é boa. Mas eu trouxe boés, se calhar começo eu. Está bem. Pá, trouxeste boés. Trouxe boés, já. Comece. Então, a minha primeira sugestão para o dia da mãe, caso não tenham dinheiro para mais, é uma raspadinha. Por acaso raspei e não ganhei. Ainda bem que não ofereci esta. Nem um euro. Nem um euro. Ainda bem que não ofereci esta. Mas isto é a minha primeira sugestão. Eu vou dizer só uma coisa. Eu não sou mãe, mas odeio quando dão raspadinhas no Amigo Secreto. Desculpa que a boa gente já me deu. Mas nunca sai nada. Então é só um papel. Uma vez deram-me uma raspadinha no Amigo Secreto e eu ganhei 150 paus. Ok. Mas isto é o universo de fazer triagem quem é que merece. Olha, está aqui um bónus para que eu não raspei. Agora ganhava. Diz. Se encontrar o símbolo rápido, ganha imediatamente vinte. Se ganhá-se os bónus. Pode-se... Vou recolar-me. Então vai. E agora a tua prenda. Olha, eu sou sempre apologista de dar canetas. Porquê? Porque tu com as canetas escreves os bons momentos e as boas recordações. Até podes escrever cartas à tua mãe. Eu gosto sempre... Isto é esta caneta. Tem uma tartaruga que é bem bonita. Também tem aqui um... É um pózinho. É um pózinho. Para meter na bebida depois das pessoas. E sair à noite. Sim. Claro, a tua mãe queria sair à noite e envenenar alguém. Sim. A tua mãe de repente é um violador. Sim, uma droga de violação. Exatamente. Já está tudo incluído. E tem textura. E tem uma textura. Olha, mas parece-me uma boa prenda. Não é? Multifuncional. Eu gostava. O que é que eu tenho aqui mais? Olha, eu tenho uma caixinha pintada à mão. Foste a que pintaste? Não, foi a minha irmã. Que me deu a mim, mas que é realmente uma boa ideia. É a grande ideia. E pronto, e o que é que, por exemplo, dá para guardar nesta caixinha? Um pence rápido. Claro. Um plástico. Pronto, que às vezes pode ser útil para alguma coisa. E uma pen da fidelidade. Dá sempre jeito. Dá sempre jeito. Dá sempre jeito. Portanto, se quiserem mesmo até dar esta caixinha, eu vendo por... Vendes por quanto? Para aí? Não, foi a mesma que me deu. Eu vendo por 15 paus. Ok. Está justo. Por exemplo, o valor de centímetro. Sim, sim. O valor de centímetro. O valor de 15 paus. Um presente que podes dar também, que eu fiz bem trabalho de casa. Eu estou a ver que sim. Um carro. Porque não dar um carro aos teus pais. Dá-te uma mãe neste caso. Claro. Chegas a casa e dizes, mãe, toma. E metes o lacinho à volta. Põe o lacinho à volta, dás a chave do carro que está aqui. O que é que eu preciso mais? Essa era a prenda que eu mais curti a receber de todas as que eu trouxe e que tu trouxeste também. Um carro. Fica aqui a sugestão. Eu tenho também aqui. Eu agora vou lançar duas de uma vez porque estas são só mesmo se vocês forem os filhos maus. Que é um baralho de cartas da Iorn. Pronto. Que dá para jogarem uma cartada com a vossa mãe. Caso ela não ganhe na raspadinha, tem assim a oportunidade de ganhar a jogar qualquer convosco. E uma capa de telemóvel. Mas mostrem-me uma capa já agora. Sem te aviso. Caso está usada, é quase como se fosse universal esta capa. Mas dá só mesmo para o iPhone 6. Vamos fazer experiência. Dá. Ah, fica mesmo. Fica mesmo ajusta, mas acaba por caber. Se fores a ver bem, não é? Se fores a ver bem, pronto. E fica a câmera de fora. Dá para tirar fotos. Exatamente, claro que sim. E o que mais? Se não tiveres, o texto. Tenho meias de voo. Porque as meias com a idade começam a ficar com mais problemas de circulação sanguínea. E com estas meias de voo, as meias já não estão capazes de usar. Já usaste. Portanto, tu neste caso foste a mãe. Fui a mãe. Já tenho problemas de circulação nos aviões. Então, um bom presente para darem. Ou uma vela. Pode ser também um bom presente que demonstra as mães que elas estão a ficar velhas. Mas as mães precisam de se avançar. Há mães que não têm noção. Há mães que depois não são assim. Não sabem que estão velhas. Dizem, vamos para a disco. E então, aí é preciso dar umas meias. Olha, eu trouxe também uma coisa que pode ser muito útil agora nesta altura do ano para dar às mães. São restos da Páscoa. Não sabem o que é quando fazer aos ovos da Páscoa. Dão às mães em conjunto com uns óculos de sol de mãe. Que eu sinto que há uns específicos. Eu não sou mãe. Mas vê lá se metes os óculos e não ficas mãe. Sou mãe? Eu não sei. Eu não sei se tu és mãe ou seguias um fio de púlpito. Estou aqui na dúvida. Mas eu te guardo mãe. Mas ficam com os teus brincos. Parece que combinamos. Com os teus brincos. Mas estás com um ar de mãe que não tem bem noção que já passou o tempo de usar esses óculos de sol. Mas é até uma boa sugestão. Uma boa sugestão de prenda. Pronto. Tenho aqui. Eu só tenho mais um. Ok. Isto dá sempre jeito para as mães hoje em dia. Ainda mais nesta altura. Alcoóol gel. Sabes lá quando a pandemia acaba. Mais vale dar o alcoóol gel todo. Não vais botar nas farmácias. Claro. Não vai tomar muito. Portanto, até vamos... E funciona bem. Funciona muito bem. Tens de dar um que funcione bem. E pode ser bom também para a tua mãe fazer boa figura. Tipo, ah, não tem. Eu, por acaso, tenho aqui que a minha Maria deu-me. Claro. Não é? Sempre. E a gente tem que dizer de pôr. Porque faz o arroz e poupa. Exatamente. E, portanto, é uma prenda. No poupar é que está o ganho. Pronto. Depois tenho aqui mais duas pequenas sugestões. Ah, não tenho mais. Mas, pronto. Este é um caleidoscópio feito por mim. Você que fizeste? Sim. Tens imenso talento. Comprei na Tiger. Pronto. E, por acaso, não. Comprei para fazer. Ah, ok. Comprei para fazer e fiz eu. Não, repara. Isto sai tudo. Tem aqui um coisinho. Pronto. Eu comprei para fazer. Ok. Se é o melhor caleidoscópio que eu já... Posso experimentar? Claro. Mas é feito por nós. Portanto, as nossas mães... Como é que isso se faz? Pois não. Mas é feito por nós. Mas isto é um tubo. Isto é um tapa à luz. Ah, isto é um tubo. Pronto. E depois abanar um bocado. Depois perdido. De repente já é tipo uma... Pronto. Por outro lado, pode ser uma... Se as vossas mães estiverem a querer fazer som, também pode ser quase um pau de chuva. Eu adorei esta pausa. Ou então o rolo da massa. Há muitas mães. Tem muitas funções esta prenda. E é feita por nós. Está bem. Portanto, a vossa mãe vai gostar. Outra coisa é... Pronto. Estas pequenas maias que, para usarem em casa... São meias? Eu pensava que era um ovo da Páscoa. Eu também tinha sobrado. Não. Por acaso, não. Daqueles que se comem à quer. São umas meias que... Por acaso, até nem são minhas. Mas eu trouxe só mesmo para demonstrar. Ok. E vêm assim, tipo, como se fossem um cupcake. E é meias de usar por casa. Eu gosto. É prenda de mãe, ou não? Prenda de mãe. Eu até punho a decorar a sala, se é necessário. E chamam-se cake socks. Pronto. E ofereceram... É uma pessoa muito próxima de mim. E tu pensaste que isto é um perfetivo ideal por aí da mãe. E ofereceram no dia de Natal, do Amigo Secreto. E aqui estão elas. Olha, eu acho que este presente ganha. Sim, senhora. Ou então podes oferecer o Djo de já à tua mãe. Imagina, ofereces. Isso é uma boa prenda, não é? Sim. Eu acho que as nossas mães todas iam gostar de... Eu ia gostar. Se fosse mãe, ia gostar. Iias? Então se querias falar com o Djo? Vamos.